Olá, salve, salve, radar no ar, chegando até a tua TV ou dispositivo móvel através do nosso sinal digital da TV e também pelo nosso site. E no programa desta quinta-feira a gente tem agenda, tem um bate-papo sobre a primeira edição da festa literária da periferia. Ainda recebemos o pessoal do primeiro festival Rap Estamos Vivos e no palco tem música ao vivo, sim, como sempre, tem música ao vivo e é com o grupo Kazumbá, então, bora de som, pessoal. Foi que eu sentei lá no banquinho Ali na praça de João Lisboa Perto do teatro que assisti um dia Um grande artista que me emocionou Foi que eu lembrei lá de João Vendo os discos e seus ingressos Se ele sonhava, era um sonho incerto E ser um mito com suas canções Aí me clareou Queria ser cantor, queria ser sanguista Queria ter a profissão de artista Queria compor uma canção tão linda Que me torna ser eterno compositor Queria ser doutor, queria ser cambista E ser ator de uma novela mística Quando pensei que nada passaria Só de um sonho, de um sonhador Foi que eu sentei lá no banquinho Ali na praça de João Lisboa Perto do teatro que assisti um dia Um grande artista que me emocionou Foi que eu lembrei lá de João Vendo os discos e seus ingressos Se ele sonhava, era um sonho incerto E ser um mito com suas canções Aí me clareou Sonhei em ser cantor, sonhei em ser sanguista Sonhei em ter a profissão de artista Sonhei em compor uma canção tão linda Que me tornasse eterno compositor Sonhei em ser cantor, sonhei em ser cambista E ser ator de uma novela mística Quando pensei que nada passaria Só de um sonho, de um sonhador Foi que eu sentei lá no banquinho Ali na praça de João Lisboa Perto do teatro que assisti um dia Um grande artista que me emocionou Foi que eu lembrei lá de João Vendo os discos e seus ingressos Se ele sonhava, era um sonho incerto E ser um mito com suas canções Foi que eu lembrei lá de João Vendo os discos e seus ingressos Ainda me clareou Cantor, sambista, doutor Artista, cantor, sambista, doutor Cantor, sambista, doutor Artista, cantor, sambista, doutor Cantor, sambista, doutor Artista, cantor Outro evento que acontece nesse final de semana É a primeira edição do Festival Rap Estamos Vivos No sábado, a partir das 2 horas da tarde Até as 18 horas Bom, até mais de 18 horas 18 atrações fazem som na esplanada da Restinga Comigo, o Kong O CL Black e o Preto Kiko Para nos contarem um pouco mais sobre essa função Começando aqui com o Kong Que já estão há um tempo agitando aquele espaço O espaço que na realidade é bem utilizado pela comunidade Já faz bastante tempo Mas vocês também estão utilizando isso já há um tempo Com a Batalha da Esplanada, é isso, cara? Isso, nós estamos já trabalhando com a Batalha da Esplanada Desde o ano passado, em 2017 Ela foi também uma das eliminatórias Para o Festival Zumbi dos Palmares O ano passado com o Atração Nacional do MV Bill E esse ano a gente não conseguiu fazer tantas batalhas Mas a gente teve a ideia Até para movimentar a cena do hip-hop da Restinga Que foi um dos berços do hip-hop de Porto Alegre A gente fez o festival Sentamos nós três, conversamos Nós somos da família Proto Bom Desculpa A falta de educação de apresentar a minha família E tivemos a ideia de fazer o festival Estamos Vivos Que é para movimentar os grupos da Restinga E também ao redor A gente pegamos de vários lugares De Porto Alegre e região metropolitana Pô, na realidade, vários mesmo, né, cara? São várias quebradas Inclusive de fora, de Porto Alegre É isso, Preto Kiko? De Porto Alegre é Guaíba Como é que é Viamão Alvorada Canoas É tentar reunir e fortalecer A nossa parada do hip-hop, né? Uma galera que já está na cena Há um bom tempo E também a ideia É agregar mais coisas também Além de não só hip-hop Hip-hop agrega muitos elementos, né? A questão dos quatro elementos do hip-hop Mas também tem outras questões Principalmente juntar a gurizada É isso aí, cara? Sim, isso aí é na Batalha da Esplanada, né? Daí tem Batalha de Navalny A Game of Skate Basquete Basquete E mais a rima, né? O pessoal mandando a rima lá Improviso A Batalha de Navalny Para quem não saca, né, cara? O grande lance é o cabelo da gurizada, né? Que a gurizada gosta de Cabelo bem riscado, bem marcado também Então tem essa batalha também A galera botando a cabeça lá Para servir também Para a galera fazer a arte, né, cara? É, na Restinga lá tem uma gama muito grande De barbeiros, né? De barbers, que a gente fala Então, nessa ideia aí Trocando uma ideia Eu sou um cara que corta o cabelo toda semana Entendeu? Eu tenho essa cultura minha De cortar o cabelo toda semana Então trocando uma ideia com eles Eu achei que, pô, valorizar o trabalho do pessoal Que também está abrindo muito espaço E muito trabalho para a gurizada nova lá A galera, se tu chegar lá na Restinga Tu vai ver que tem muita barbearia E tem espaço para todo mundo Cara, e lembrando que é só chegar ali Que é ali na esplanada Então é só colar E desde cedo, né? Para começar às duas da tarde A ideia é até umas dez horas da noite, isso? Isso, duas horas da tarde Até às dez da noite A grade está fechada, sim Claro, todo evento tem seus contratempos Mas ainda a gente vai ter ainda mais Uma atração surpresa lá Que eu não vou entrar em detalhe agora Ah, pra fazer o pessoal do hip hop Fortalecer mais a cena ainda Mas vamos deixar já esse mistério aí E é isso aí, gurizada Chegar junto, colar junto O hip hop não morreu O hip hop está vivo Estamos aí correndo de atrás Não é de agora que a gente está Nessa caminhada aí Estamos ao tempo Tanto que já tivemos aqui Na antiga hip hop sul Saudoso A gente está tentando aqui De alguma forma Agregar esse espólio Do hip hop sul Do hip hop cultura de rua Tipo nos programas aqui Da TV Distribuir, né? Mas o radar é aquele Que herdou Essa galera aí Então a gente está aqui Também para isso Galera, valeu pela presença De vocês aí Um bom evento Para vocês aí Que seja o primeiro Que a gente venha falar Várias outras vezes aí Sobre o evento aí Certo, gurizada? Obrigado pelo espaço aí Feito convite para todo mundo Pintar lá no sábado Seguinte, a gente vai Para um rápido intervalo Na sequência tem agenda Tem mais Kazumba E tem mais evento Que rola no final de semana A gente fala Mais sobre periferias E literatura Na sequência Rapidinho Radar de volta E agora para falar Sobre a primeira festa literária Da periferia Redes de leitura Que acontece no sábado A partir das duas da tarde Na quadra da Unidos Da Vila Mapa O Eduardo e a Camila Fazem parte da organização Do evento Estão aqui com a gente Para poder nos dizer Um pouco mais Como vai funcionar a função Bom, como o outro evento Que a gente falou antes É o Vocês já estão na rede de leitura Um processo contínuo E agora Final do ano Fazendo esse outro evento É isso, Gris? É isso mesmo A gente está durante o ano inteiro Com sete bibliotecas comunitárias Que funcionam na periferia De Porto Alegre Uma no centro Então durante todo o ano A gente faz ações de leitura Mediação de leitura Encontro com escritores E esse é o evento De final de ano Então para a culminância De todas as ações da rede Nesse evento Que é a festa literária Bom, como o nome diz Já é festa Festa literária É o evento para fechar o ano Então o que tem de especial Nesse primeiro evento Nessa primeira festa literária De vocês? Então a nossa primeira festa literária Ela vai envolver Claro a literatura É o foco dela Mas também vai envolver Música, dança, teatro Vai ter o pessoal Da Fantástica Mirabolante Orquestra Mirabolante Vai ter o pessoal Da Frida Kahlo A Revolução Peça de teatro Isso, que são peças de teatro Vão ter encontros com escritores O Jefferson Tenório O Fernando Abastos Vai ter uma programação Bem diversificada Com diversas linguagens Para conseguir atingir todo mundo Abranger a galera toda A gente espera que todo mundo Da comunidade esteja lá A gente vai levar O pessoal das nossas sete bibliotecas Para a Vila Mapa Para participar do evento Junto conosco Vai ser uma festa bem bacana Bem cultural E principalmente Para quem está pensando em escrever Está começando a escrever É um contato com escritores Tipo a Fernanda também É a nossa colega aqui Da FM Cultura E acabou de abrir uma editora Então a galera que está Em outros processos Envolvendo a escrita E o Jefferson Tenório É um escritor Cara do mais alto gabarito Que lançou um livro excelente E que traz a periferia E os protagonistas negros Dentro da história dele Então é uma grande oportunidade De trocar ideia Com essa galera também É isso mesmo A gente tentou trazer Várias linguagens culturais E dentro dessas linguagens Também a diversidade Então trazer o negro Trazer a mulher Para contemplar O máximo de pessoas possível Para as pessoas se sentirem Também dentro da festa Se sentirem valorizadas também E o Jefferson É um super escritor Ele está sempre Nas nossas bibliotecas E o pessoal adora ele Assim os livros dele Toca muito A galera Principalmente os jovens Eles se sentem muito Reconhecidos naquele papel Do que ele escreve Então vai ser muito legal Ter ele lá com a gente também Não, e super bom Da galera aí também Porque o Jefferson Super adora também isso Essa troca É super boa Bom, e a gente também tem O crescimento dos slams também Que é uma forma Da galera estar trabalhando Com literatura E cada vez Democratizando cada vez mais A literatura Também tem uma parada de slams Dentro desse evento Como é que vocês estão Trabalhando com essas questões também A gente começou a fazer Um movimento Junto com os poetas vivos Nesse ano Que já fizeram Algumas intervenções Nessa ação do trem Do trem Zurb Nas bibliotecas comunitárias Nas nossas ações Na Feira do Livro De Porto Alegre Que a gente participou também Infelizmente A gente foi entrar Em contato com eles Eles estão lá em São Paulo No slams BR Esse final de semana Mas a gente faz O trabalho bem conjunto Com os slams A gente tenta Apropriar e incentivar Novos escritores Novos poetas Novos slammers Então a gente está Fazendo um trabalho Conjunto com eles Durante todo esse ano E quem quiser participar A gente vai ter Microfone aberto Durante a festa Entre as programações fixas Então quer lá Meter tua rima Quer falar com uma poesia Declamar um poema Está liberado o microfone Bom, esse é o espaço Da festa, né Fechando o ano A programação do ano que vem Vocês já devem estar Pensando em várias coisas E como é que o pessoal Fica atento Como busca informações Da programação Que está para vir E descobre onde A biblioteca E os espaços de leitura Vão estar acontecendo Durante o ano que vem E lança um contato Para nós Então, a gente tem Uma página no Facebook Que é a Rede de Leitura E tem também O Instagram da rede Que a gente está Sempre publicando Atualizações Fotos Nossos eventos E na semana que vem A gente também Vai lançar o nosso site Que daí é www.rededeleitura.com Daí a galera Vai poder lá Se localizar Nas bibliotecas Acompanhar a programação Excelente Então, para a galera Ficar ligada Então, antes De buscar na rede Vá lá Também Está difícil Tem vários eventos Acontecendo Nesse final de semana Então, sábado Escolha o seu evento E vá Também Então, a festa literária Da periferia Redes de leitura Sábado A partir das 14 horas Na quadra da Unidos Da Mapa Na rua Coronel Hollenberg De Lima De Lima 83 Lá na Lomba do Pinheiro Facebook Como a Camila Como a Camila Como a Camila falou Facebook.com Redes de leitura É isso aí Valeu, Gris Pela presença aí Obrigada, gente Que agradece a oportunidade De estar aqui no radar E esperamos todos Para estar lá com a gente No sábado Curtindo a festa Que vai estar bem bacana Certo Até a próxima E daqui da literatura A gente vai para a música Kazumba Por favor Mais um som para nós aí Agora Eu quero ter você Pra sempre O teu sorriso Eu não perder jamais Ver os teus olhos Procurando os meus Quando minha mão Aparei o ojeito Teus lábios Encostados Em meus lábios É o sabor Que eu mais gosto De provar Morder teu amor Que é por baixo Teu espelho Carilhos Pra sentir teu cheiro É melhor que qualquer flor Minha pequena Tenho curte Um desejo Um desassossego Que não deixa sossegar Ver nossos corpos Entrelaçados Mesmo não sendo namorados Eu sinto a te amar Eu quero ter você Pra sempre Pra sempre O teu sorriso Eu não perder jamais Vendo meus olhos Procurando os teus Quando minha mão Apaga o rosto Teus lábios Encostados Em meus lábios É o sabor Que eu mais gosto De provar E provar Morder tua nuca Por debaixo Do chão E os cabelos Pra sentir teu cheiro É melhor que qualquer flor Minha pequena Tenho curte Um desejo Um desassossego Que não deixa sossegar Ver nossos corpos Estrelaçados Mesmo não sendo namorados Eu sinto a te amar Eu sinto a te amar Kazumbá fazendo som Ao vivo aqui no radar Hoje que Não casualmente Não é casualmente Kazumbá tá aqui Porque hoje é o dia Nacional do forró Dia 13 E vocês mostrando Esse forró Que mistura o pé de cerco Uma coisa gaúcha Então tem essa mistura Essa conexão De música brasileira De regionalidades diferentes É isso aí, cara? Com certeza, né? Vai lá, Michael Tem, tem A gente tem uma mistura Os gaúchos aqui Junto com esse irmãozinho Que a gente conheceu Lá do Maranhão Que a gente teve aqui Outra vez também Na Estação Cultura E a gente faz Essa mistura gostosa Que acabou resultando No Kazumbá Nessa coisa com baião Shot, chachado E até milonga, né? Milonga, milonga Porque tu também Tá virando meio gaúcho, né? Porque tu tá cheio Entre... O Kazumbá é um dos projetos Que vocês estão agitando Aqui também Na cidade também, né? Tem outros projetos também, né? A gente é do mundo, né? Com certeza, né? Mas Kazumbá é um projeto Muito massa, assim Que eu faço E adoro fazer também Porque poder tocar forró Poder tocar a minha terra Também, o Nordeste Sempre, né? E cantar e ver Que as pessoas também Estão gostando muito, né? Desse clima nordestino Que a gente faz na rua, né? A galera tá falando Que tá parecendo a Lapa, né? Que lota a rua ali No Leixiguana, né? Na República Fica lindo, né? A galera gaúcha Abraçou mesmo Esse projeto, assim E tá cada vez melhor Bom, gente Tivemos um momento forró Muito forte aqui No Rio Grande do Sul Que Porto Alegre Tipo, final dos 90 Início dos anos 2000 Com a Banda Maria Bonita Do Elojaque Os antigos Os antigos forró do Manara Depois, alguns anos depois Encerrando o Manara ali O Insano Foi guardião do forró ali Todas as sextas-feiras O forró teve ali Também junto com o Maria Bonita Tocando Esse ano deu uma parada E nasceu um outro movimento Do forró junto com o forró da CB Ressurgindo algumas outras bandas E outras que ainda Estavam em atividade também Como a Tribo Brasil Forró da Tribo Brasil Forró Bodó Que é uma das bandas Mais antigas de forró também Aqui do Rio Grande do Sul Tem 18 anos Forró Pilele Lili Fernandes O bando forrozeiro de Imbé E aí começou a movimentar Além de Porto Alegre Também algumas coisas foras No litoral Região metropolitana Então, pra quem não acha Pra quem não sabe Cena existe sim Pro forró Porque existe cena Muito boa Pra música brasileira Tanto é que Hoje é o Dia Nacional do Forró Comemorando isso Amanhã vocês tem o show No Hair Home Na Cidade Baixa E aí no dia 15 Que é no sábado também Mais uma função no dia No sábado tem o Festival da Cachaça É uma mistura boa, né? Forró e Cachaça Essa aí Vamos lá, gente E aí no dia 19 Na sequência vocês tem a Opinião E depois vocês tem No dia 29 512, né, cara? Esse sábado Amanhã Além do dia O Dia Nacional do Forró Não é o Dia Nacional do Forró Por acaso Hoje é aniversário De Luiz Gonzaga também Que botou o forró Assim pro mundo, né? O Rei do Baião E amanhã a gente vai estar celebrando Com uma grande festa Esse Esse Dia Nacional Desse gênero No Hair Home Bar Ali na Otávio Corrêa 84 Sábado Festival da Cachaça E dia 19 Pra gente Assim é uma grande felicidade Estar fazendo o evento do Opinião Porque A gente vai estar abrindo O show dos três do Nordeste Que é Uma das bandas de forró Mais antiga do mundo Apadrinhada pelo Jackson do Pandeiro E Hoje eu acho que Talvez a principal banda de forró Assim do mundo Eles viajam o mundo todo Tocando Então A gente recebeu esse presentão Assim de final de ano O Papai Noel foi bem generoso Com a gente Pô, que massa Pra quem não conseguiu pegar rapidamente Como passou Assim a gente falou Das agendas Facebook Colar o endereço mesmo Facebook é Facebook.com Barra Casumbá Com dois A's no final Instagram lá também Arroba Casumbá Casumbá E acha gente Acha agenda Acha os shows Acha os vídeos Acha de tudo Beleza Vamos fazer o seguinte Vamos encerrar Ah, vou encerrar esse dia Com homenagem Muito singela Aqui Um dos maiores Músicos Nomes da música Brasileira A gente Não dá pra falar De Luiz Gonzaga Fechar no No alforró Mas tem que dar A grandeza Que é Esse cara Que dentro da música Brasileira E que sai da música Mundial Então a gente fecha Esse Radar Deu hoje Com um pouquinho mais De Casumbá Valeu pela presença De vocês aí Curizada A gente que agradece E bons shows por aí E amanhã tem mais Radar ao vivo Aqui pela TVE Hora de som Vamos lá Que hoje eu tô Que tô Segura Vem cá morena Deixa eu te tengo Vem cá Vem cá Vem cá Que hoje eu tô Que tô Vem cá Vem nessa Que já faz É algum tempo Que eu tô querendo É lhe falar Do meu amor Eu tô querendo É lhe falar Do meu amor Tu me perdoa Se eu lhe ouvir Um beijo Quero te ter Pra gente conversar E nessa doença Que já faz É algum tempo Igual teus lábios Eu jamais vou encontrar Igual teus lábios Eu jamais vou encontrar Eu não lhe conheço Mas quando eu lhe vejo Eu quero lhe apertar E de paixão E de desejo Eu não sei o que vai dar E vem logo me dar um beijo Que eu tô Que eu tô que tô Vem cá morena Deixe de tengo Vem cá Vem cá Que hoje eu tô que tô Vem cá Vem nessa Que já faz Que eu tô querendo É lhe falar Do meu amor Que eu tô querendo É lhe falar Do meu amor Tu me perdoe Se eu lhe rodeio Um beijo Quero te ter Pra gente conversar E nessa dança Que já faz É algum tempo Igual teus lábios Eu jamais vou encontrar Igual teus lábios Eu jamais vou encontrar Eu não lhe conheço Mas quando eu lhe vejo Eu quero lhe apertar De paixão E de desejo Eu não sei o que vai dar Aí vem logo Me dá um beijo Que eu tô que tô 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 Que eu tô Pararam-dei-rondei-rondei-rondeira Darei-rondei-rondeira-pararam-dei-rondeira